Olá, olá e sejam muito bem-vindas para mais um Inspira-te nos meus looks da semana. Olá, 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 maldinha. Espero que tenham uma semana incrivelmente maravilhosa. E aqui estamos nós para mais um look itch do dia. Para o look do dia tem aqui esta camisa de flanela que já tenho... Acho que foi no ano passado que eu comprei nos chaltos de fevereiro. Já estava mesmo tipo no fim dos chaltos. E eu comprei esta camisa e eu não paro de usar. Ela valeu apenas 7€. Ela foi super barata. Ela é assim meio conversar, sabem? Então eu o dobro sempre assim e coloco para dentro. Porque eu gosto sempre de ver este aqui. Este farfalhudezito. Ainda que por vezes tenha que me arranjar melhor. Porque isto sai sempre. Mas basicamente fica assim meio farfalhudo e eu gosto muito de ver. E dá assim um ar principalmente conjugado com calças justas. Estão a ver? Dá assim um ar mais power girl. Chicky girl, como vocês quiserem chamar. Eu acabei de gravar um vídeo, malta. Portanto estou assim também... Quando eu gravo vídeos fico tão feliz que eu fico mesmo na boa vibe. Principalmente porque hoje não consegui gravar de manhã. Porque quando estava a gravar o meu pai ligou-me. Eu tive que ir para o restaurante, estão perceberem? Então tipo, eu odeio quando acontece isso. Então vi a casa gravar à tarde. Correu tudo bem. Experimentei a minha lente nova. Que é do meu pai. Mas que temporariamente vai ser minha. Estão a perceber, né? Então portanto é uma máquina... É uma lente mesmo boa para gravar. E muito mais fácil. Não tenho que tipo afastar-me 50... Não tenho que me afastar 5 metros da lente de 50mm. Portanto, perfeito. E pronto. Basicamente levei esta blusa como estava a dizer. Levei também aqui as minhas calças da alfeitaria da Zara. Que eu gosto imenso. E acho que fica mesmo super bem. By the way, malta. Comprei um tira-burbotos perfeito. Vou mostrar. Estas calças, como vocês sabem, ganham um bué-burbote. Tipo, é uma coisa incrível. Que até é irritante. Estão a se irritando por ter tanto burbote. Então comprei esta maquinazinha da Philips. Estão a ver? Já tem aqui bué-pêles. Porque eu estive a tirar tudo antes de... Foi hoje de manhã. É da Philips. Gostou apenas 12,99€, malta. E tira os burbotos todos destas calças. Tirou os burbotos todos destas calças. E tipo, tirou todos os burbotos destas calças. Já estão aqui a ganhar, por exemplo, burbotos. Aqui neste... Coiso. Vocês passam simplesmente assim. E tira tudo. Isto é perfeito. Super fácil. Easy. E eu simplesmente estou a amar esta maquinazinha. Que eu estava meio reticente a pensar bem. Será que vale a pena dar dinheiro por ela? Malta, juros. Custou apenas 12,99€ na Vortan. E foi das melhores invenções. E das melhores coisas que eu comprei nos últimos tempos. Porque eu não fazia ideia. Imaginem. Eu sabia que havia alguma coisa para tirar burbotos. Mas nunca pensei que fosse uma cena tão fixe. Sério. Porque isto tem estas laminazinhas. Vocês estão a ver aqui. Estão a ver estas laminas. Vocês metem-se para cima. E ora, aqui está. Aquilo começa tudo ali a trabalhar. Portanto, é perfeito. Eu gosto imenso. E aconselho. Para quem tem problemas com estas calças cheias de burbotos. Isto aqui vai resolver o problema do burboto. E é uma mais-valia. Just a ver. Vou só uma aparta para vos mostrar a minha nova máquina. Portanto, continuando. Levei aqui as minhas calças de alfeitoria da Zara. Ganhava muito burboto. Mas agora está tudo limpinho. Parecem umas novas. Fiquei muito contente. E, portanto, sem dúvida que são das minhas calças favoritas. Eu adoro este tom. E, pronto. Sem querer, comprei as calças a combinar com a camisa. Porque é mesmo um tipo de tom idêntico. Aquele branco cru. Isto é ligeiramente mais escuro. Isto é tipo... Mas é o mesmo tom, sabem? Portanto, fica perfeito. Gosto imenso. Acho que fica-me super bem este outfit. Eu gosto muito de usar calças mais justas. Com cintos grandes, digamos. Com cintos a marcar a vincar a nossa cintura. Com depois blusas mais largas. Mas acho que fica-me super elegante. Então, eu opto sempre. E gosto muito de ver este look. Já tinha usado uma vez. Ou o que é que foi este look. Então, eu gostei muito. Só o vi reutilizá-lo. Porque acho que está muito nice. Aproveito aqui as minhas chapatilhas da Michael Kors. Que eu gosto imenso de ver, malta. Para além de serem brancas. Combina com tudo. Tem este tom dourado que eu gosto imenso. E, então, acho que fica-me super bem. Estão a ver. Dá assim aquele ar mais... Mais jovem ao nosso look. O facto de usarmos ténis. Dá sempre um ar mais jovem. Então, portanto, eu gosto muito de ver ténis. Nestes looks assim mais girl. Claro que podia ter levado aqui umas botas brancas. Também ficaria super bem. Mais clássico até para outra ocasião. Mas, sem dúvida, para o dia-a-dia. Está perfeito. Gostei imenso. Está perfeito e eu gosto imenso. Levei aqui uns fiozinhos do AliExpress. O R de Rita. E este fiozinho assim que é tipo um encaixe. Levei aqui o meu anel da Zula. Relógio sem pilha. Da Michael Kors. Que, tipo, já tenho que ir trocar esta pilha. É uma vergonha. Tipo, há 3 ou 4 meses que está assim. Mas, pronto. Depois eu vou trocar, malta. Permeto. Vou mostrar, então, o casaco e a mala que eu levei hoje. Ora, então. Levei o meu casaco. Da Zara, que eu gosto imenso. Acho que fica mesmo super bem aqui. Dá cor ao nosso look. Eu também, para não levar o outro casaco branco de pêlo. Tirei levar este. Porque acho que este fica mesmo super bem aqui. Tem tudo a ver com este outfit. Que é assim mais. Isto tão fantástico. E lá está. Levei a minha mala. Que fica super bem aqui. Mas não é por ficar bem aqui. É mesmo porque é uma burra de carga. Portanto, esta mala é vida. Comprei uma mala igual a esta. Tipo, bem grande. Cabe tudo lá dentro. Vida. Mesmo. E vamos lá passar, então, ao look de terça-feira. Hello, hello, maltinha. Boa terça-feira. Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui com o lookito. Pieda Pool. Ora, vejam. Há imenso tempo que eu não usava este conjunto. Então, hoje pensei. Bem, hoje vou usar. Porque é um conjunto que eu gosto imenso de ver. É um conjunto que já tenho há imensos anos. Imensos anos. Não é 10 anos, nem 20. Mas pronto. Tenho há imenso tempo. Tenho para aí. Lembro-me que eu comprei para levar para Londres com o João. Portanto, tem 2 anos este conjunto. Comprei na Stradivarius. Na altura, quando eu o comprei, estava muito em alta usar assim estes conjuntos. O Pieda Pool continua em alta. Vejo imensos blazers com este padrão. Mas, de facto, na altura era aquele bam. Estão vendo? Aquele boom. E então havia boia conjuntos com este padrão. E então eu decidi comprar, na altura, esta saia. Que eu gosto imenso esta saia. Ainda que sabem, eu não me identifico muito pela questão de ser saia. Tipo, parece que fica sempre curto. Não sei explicar. Tipo, não está curto. Mas, na minha cabeça, psicologicamente, está sempre curto. Tudo que seja, a saia fica muito curto. Não sei explicar, malta. Mas, eu gosto muito. Não acho que fique curto. Obviamente, não é? Senão não usava. Mas, acho que, sem dúvida, que eu gosto muito de ver. Acho que é muito giro. É assim, ver se é um padrão. Imagina, ver se é um tecido que não é de verão. É um tecido, assim, mais fino. Mas, é um tecido, assim, mais quente. Sabe? Aquele tecido, assim, mais aconchegante. Que se eu usasse isto na primavera, ficaria com calor. Mas, de facto, eu gosto muito dele. Eu acho mesmo muito giro. Gosto muito dos pormenores que tem aqui dos botões. Gosto muito, de facto, de ser, assim, mais oversized. Então, a ver, permite-nos dar, assim, um lookito mais descontraído. Porque, efetivamente, com uma saia é mais justa. Colocamos, então, uma camisela mais justa. E o blazer é, assim, mais larguito. E acho que fiquei mesmo super bem. Coloquei minhas colões de design. E elevei, então, minhas botas da Michael Kors. Para dar, assim, um look feminino, jovem. E, ao mesmo tempo, super arranjado. Obviamente que a pessoa também não precisou desforçar muito, não é? Porque o próprio conjunto faz o outfit. Nem precisamos de muito, nem precisamos de descansar. Portanto, o bom de comprarmos conjuntos logo pré-feitos, entre aspas, é este. É, tipo, não temos que descansar com nada. Porque ele já está pré-feito. É só mesmo levar um blazerzito, colocar uma malhazita. Esta malha até é aquela que eu vos falei da Primark. Que eu a preta gosto muito, mas a branca, Jesus Senhor. E aquela cor não tem jeito nenhum. Que é, assim, um branco arrozado. Mas eu gosto muito da preta. Acho que a preta é muito giro. E, pronto, passa mais despercebida. Portanto, eu levei, assim, o lookito. Ele também tem este género de cinta aqui, ao meio. Que eu gosto muito. Acho que fica mesmo muito bem. Mas, pronto, malta. Este é aquele basic to basic. Que é, tipo, aquele look que nunca falha. Porque é aquele conjuntinho que nós usamos. Lá está. O facto de ser conjuntinho tem os benefícios e as desvantagens, não é? Obviamente que não é um conjunto que nós podemos usar todas as semanas ou todos os meses. Porque as pessoas vão decorar aquele conjunto. Portanto, obviamente que eu tenho lá dois anos. Mas deve ser para a terceira ou quarta vez que eu uso. Não justifica. Porque dois anos é muito tempo. Mas, de facto, é um conjunto que eu não levo para trabalhar, por exemplo. Porque não trabalho numa empresa. Se calhar se eu trabalhasse numa empresa, provavelmente poderia levar muitas mais vezes. Mas, obviamente, que é aquele conjunto que também não falha. Mas, lá está. Se eu usar muitas vezes, as pessoas vão perceber que eu uso muitas vezes este conjunto. Porque, pronto, é um pandan perfeito. Um conjunto perfeito. Mas não é para qualquer ocasião. Na minha opinião, obviamente. Eu adorava, tipo, ter aquele emprego que uso estas roupas todos os dias. Mas não tenho, malta. Portanto, trabalhamos com o que temos. Obviamente que custei imenso. Levei também aqui os fios para dar, assim, um ar mais jovem ao look. Estão a perceber? Dá, assim, uma certa personalidade. Cortar aquele clássico do pied de pool. E, então, coloquei aqui, então, o parzit de fios da Zula, que nunca falha. Levei também o meu anel, que agora bem te tirei. E vou mostrar-vos, então, a mala que a pessoa levou. Para dar, então, o ar mais jovem e cortar, então, o clássico. Levei, então, a minha mala da Michael Kors. Mesmo assim, fui assim à rua, malta, porque disfarça, de facto, mais o nosso estilo formal. E dá, assim, um estilo mais jovem, mais leve, mais Chanel vibes. Estão a ver? Estão-me a passar literalmente. Estão-me a passar literalmente, mas foi isso que eu pensei. Mesmo, que era assim, dava, assim, aquele ar mais, tipo, ok, vamos disfarçar aqui o clássico. Então, vamos meter, assim, a mala. E, pronto, levei a botinha da Michael Kors, que eu gosto imenso. E, pronto, este foi o look-its de terça-feira. Vamos lá passar, então, ao look de quarta-feira. Hello, 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 maltinha. Boa. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira, como é que vocês estão? Aqui estamos nós para mais um look-its do dia. E, para hoje, levei, então, a minha camisa da Zara, que, by the way, é assim, meio man. Estão a ver? Tipo, aquela camisa, estão a ver aquela camisa do vosso namorado ou do vosso pai? Esta camisa faz-me lembrar isso, tipo, camisinha às riscas, azul e branca, que eu gosto sempre de oferecer ao meu pai no Natal, basicamente, estas camisas, assim, às riscas, azul e branca. Portanto, ao João também gosto. Gosto de ver, tipo, os homens com esta cor e, assim, com este modelo de camisa e com esta cor, estão a ver? Portanto, hoje apeteci-me levar aqui a minha camisinha da Zara, que eu gosto muito dela. Acho mesmo muito gira, muito elegante e muito feminina. Ainda que seja um estilo masculino, eu acho que a feminina, acho, tipo, poderosa, estão a ver? Tipo, assim, assim, tipo, girl, woman-powered. Estou a sentir, não é? É que eu estou. Tipo, pesquei só porque é meia-noite, então, cheguei agora à casa e estou a partilhar convosco o meu look-its do dia, tipo, para variar bem tarde. E, depois, estou, assim, meio apanhada, porque deve ser a soneira. Eu, quando tenho sono, fica, assim, tipo, o tico e o tecno bate bem. Levei, então, minhas calças aqui das Stradivarius, que tem, assim, uma racha aqui no meio, que são mais já a boca de cinto, sabe? Depois tem esta racha que eu gosto muito e, assim, estes pernicóquisitos, assim, no fim. Elas são mesmo muito giras. Levei as Alcetar para dar, assim, um estilo mais feminino ao nosso look e, depois, são as douradas, que o dourado combina com tudo. E, pronto, assim, levei. Fui bem simples hoje. Fui, assim, mais de branquinho, nas ondas do branquinho, porque estava bom tempo e estava solinho, então, optei por levar, então, minhas Alcetar, as calcinhas brancas da Stradivarius, a camisinha aqui da Zara, que nunca falha, que ela é bem grandinha, é bem oversize, mas eu coloco-a toda para dentro e faço, tipo, assim, este folhozito aqui para nós, estão a ver? Levei também o meu cinto da Michael Kors, para dar, assim, um toque extra ao nosso look também, para chamar aqui mais o dourado das sapatilhas. Esperi buscar também aqui o dourado do meu fiozinho do AliExpress que eu comprei, a dizer, um R, e também levei aqui o meu anelzinho dourado com R, que, by the way, vê se mesmo que é do AliExpress e custou, tipo, um euro e tal, ou dois, eu já nem sei. Levei o meu relógio sem pilha. Lol, malta, não me julguem. Não me julguem, por favor, ele está, tipo, ao mês, dois, assim, sem pilha, nas nove e um quarto, para o no tempo, mesmo, completamente, mas pronto, vamos ignorar isso, porque, pronto, de mala e de casaco. Vou mostrar-vos, então, o que eu levei hoje. Então, levei esta malinha da Michael Kors e levei, então, aqui o meu casaco da Zara, que também gosto muito dele, que fui eu que personalizei aqui os botõezinhos, porque ele tinha uns botões, assim, cinzentos e eu não gostei muito, então decidi comprar uns dourados e colocar no casaco, que eu sou dessas, e levei a minha mala, lá está, eu quando comprei este casaco, pedi ao meu pai, pronto, pedi como apresentar ao meu pai esta mala da Michael Kors para fazer pandan, estão a ver, para fazer pandan com este casaco, não sei se estão a perceber, tipo, basicamente, fez que ele pandan a mala com o casaco, então andava sempre, quando eu recebia a mala, andava sempre com o casaco e com a mala, vejam só a pirose da pessoa, que sou eu, não é, tipo, lol, Rita sendo Rita. Então, pronto, malta, basicamente, levei-se para esta mala, quando tenho cinquenta tracalhadas cá dentro, que é a minha agenda, o livro, o carregador, tudo, sementes, etc. Portanto, esta mala é o burro de carga da pessoa e nunca por fim dela, porque ela cabe tudo lá dentro, então hoje tinha que editar e aproveitei e ele veio para o restaurante. Portanto, agora já vos mostrei o look itch do dia, gostaram? Digam-me nos comentários qual foi o vosso look itch favorito ou o que está a ser da semana e agora vamos lá passar, então, ao look de quinta-feira. Hello, 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 maldinha, como é que vocês estão? Aqui estou eu com o look itch do quinta-feira. Bem, by the way, estou aqui bem... Isto tinha aqui um laço, digamos, mas já não é um laço, já foi um laço, mas pronto, vocês percebem. Levei então a minha blusinha da manga, que eu gosto imenso, acho mesmo super fofo, tem um tecido fantástico, dá para fazer aquele nozinho bem básico aqui e ficar muito mais elegante. Eu já o tive, mas deixou de estar aqui, portanto, vamos trabalhar com o que temos. Ela é muito gira, gosto muito dos pormenores que ela tem, assim, por exemplo, as pormenorzinhas aqui na manga, gosto muito de aqui como ela termina na sua manga e aqui o facto de ser um bocadinho ligeiramente bufante, sabem? Acho que ela tem pormenores muito bonitos, para além de ser preta, que é super versátil de combinar com tudo, ela é bonita por si mesma, portanto, eu gosto imenso. Levei também as minhas calças da Zara, que eu não prescindo e simplesmente adoro, são super nice, gosto muito delas, são tipo aquela save da vida, elas são tipo um estilo, são um modelo clássico da Zara, que também existe, que tem imensas cores, mas na altura quando as comprei, comprei em promoção e de facto eu gosto muito como elas ficam, acho que se sintam mesmo super bem, elas são tamanho M, neste caso 38, e eu gosto muito delas, malta. Esta camisa também é 38, se não me engano, é o tamanho M, e eu gosto muito delas, fica mesmo super bem, ela é mais oversized, sabem? Portanto, mesmo que vistam o tamanho L, esta blusa vai ficar muito bem, porque ela é assim mais oversized, é mais larguinha, deixando-os mais à vontade, sabem? E pronto, portanto, levei aqui a minha calcinha da Zara, que eu não prescindo, comprei em promoção, já há imenso tempo, há 2 ou 3 anos. Tem sido uma save da vida, porque eu uso-as sempre e gosto sempre de vê-las, e pronto, gosto muito, acho que também são, o facto de ser branco e preto é muito versátil, levei também aqui as minhas botinhas pretas da Michael Kors, pronto, que não desiludem, que era, acho que faltava no meu armário, que eu já há muito creme, mas boto as pretas para combinar com tudo, vou mostrar-vos então o casaco e a mala que a pessoa levou-as. Ora então, de mala, levei então a minha malinha, e de casaco, de facto, não levei assim um casaco muito quente, não levei assim um sobretudo quentíssimo, levei apenas este casaquinho aqui da Zara, que eu gosto imenso, e não prescindo e assim para aquele must save, quando eu não sei o que levar. Leve sempre este casaco, nunca desilude, este casaco custa cerca de 40€ na Zara, e efetivamente que é tipo, e efetivamente que é um casaco que vale muito a pena comprarmos, porque fica bem com todo malta. É aquele tipo de casaco que faz sentido ter no armário, porque quando não sabem a gostar, levam-no e arrasam sempre. Levei a minha malinha da Michael Kors e pronto, este foi o look it todo dia, e agora vamos lá passar então ao look de sexta-feira. Hello, 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 maltinha, como é que vocês estão? Boa sexta-feira. Espero que tenham tido um fim de semana incrível, porque pronto, vocês estão a ver isto ao domingo, não é? Mas hoje é sexta, e portanto a pessoa vai terminar este vídeo. Bem, hoje estou bem basiquinha, hoje obtei sempre um estilo assim mais clássico, mas jovem, porquê? Porque coloquei duas peças aqui que são mais jovens do que esta, com esta camisa, né? Obviamente. Portanto, levei aqui a minha camisa, esta blusa muito gira da Zara, que eu comprei agora nos chaltos, que estão 15,90€, já nem me lembro. E usei-a nos meus anos, inclusive. Ela é muito gira, é muito fluida, gosto muito dos pormenores, gosto muito aqui do laço. Aliás, é muito parecida à minha que eu te vesti ontem, se não me engano, a preta. E então, ela é mesmo idêntica. Eu gosto muito, gosto muito de todo o formato. Aliás, tem assim um tecido muito leve, muito setinado, estão a perceber. Conseguimos conjugar muito melhor com vários looks e tornar assim os looks mais requintados e mais sofisticados. Mesmo com esta blusa. Optei pelas minhas calças de ganga, também da Zara, que eu gosto imenso delas. Não vivo sem estas calças de ganga. Foram tipo, houve uma altura que eu só vestia estas calças de ganga, você também a perceber, tipo, eu usava e abusava destas calças de ganga. Gosto muito da cor, gosto muito do fit, gosto muito do modelo como elas ficam, gosto muito do facto de ser assim mais direitas, digamos assim. Tem estas ripas assim também no final da calça. Coloquei também aqui as all-star, que de facto, malta, dá aquele estilo assim mais jovem. Coloquei as all-star porque dá aquele estilo mais jovem ao nosso look. Depois, como são douradas, eu opto sempre por serem em bota, porque é mesmo pessoal. Eu gosto de sapatilhas em bota. Porque mesmo para o inverno, malta, pensem. Nós estamos bem brancas aqui, estão a ver. Já tenho aqui a minha mainha da cidade e vários que já a comprei há algum tempo. Para também tapar este bocado da perna. E pronto, como eu estava a dizer, eu gosto sempre em bota porque tapa esta parte da perna. Estão a perceber, tipo, do tornozelo. Então, eu prefiro mil vezes do que levar as curtas porque vou ter que pensar se tenho a depilação feita, que também é um senão, não é? Se temos ali uns peliques ou outro assim a crescer, vai logo se notar. E assim que a bota, acho que disfarça sempre muito mais. E eu gosto muito mais de ver assim nas calças, sabem, direitas, de calças de ganga. Dá sempre um estilo extra, na minha opinião. E estas douradas são mesmo muito giras, gosto muito delas. Gostaram cerca de 45€, se não me engano, foram super baratas na altura. E muitas meninas até me pediram o site. Porque, de facto, estes ténis fizeram muito sucesso quando vos falei pela primeira vez deles. Eles são mesmo muito giros. Pronto, levei então este outfit. Aliás, vou levar este outfit. Vou mostrar-vos então o casaco que eu vou levar e a mala. Da SORUS, levei então aqui o meu fio da Swarovski. Pronto, para fazer pandan aqui com o meu relógio da Gucci. E pronto, maltinha. Agora vou mostrar-vos então a mala e o casaco que a pessoa levou. Para então, de casaco, vou levar este casaco bem prático. Estão a ver? Para ir buscar assim o estilo mais jovem do look. Porque, de certo modo, a única coisa mais clássica que nós temos aqui é a blusa. Mas a blusa é demasiado clássica. Então, colocamos peças que tornem então o outfit mais, assim, jovem. E complementam muito melhor, assim, um look mais jovem do que um look clássico. Portanto, levei então o meu casaco da Zara, que eu gosto imenso. Ele é mesmo muito giro, assim, branquinho, cheio de pelo. Eu fico mesmo com calor com ele. Ou então protege mesmo muito do frio, porque está um frio de rachar, estão a ver? Portanto, ele é perfeito. Levo também a minha mala a Michael Kors. E pronto, este foi o look ichu. Basicamente, este foi o look ichu de sexta-feira. E, portanto, chegámos ao fim deste vídeo. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever-se ao vosso gosto, que é muito importante. E vemos-nos sexta-feira, às sete e meia. Bye! Tchau! 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 Tchau!